O que a gente vai fazer agora é definir as funcionalidades de um produto de uma forma totalmente diferente do que você está acostumado. Ao invés de a gente criar aquela lista gigante e super exaustiva listando todas as funcionalidades que o teu produto deveria ter, a gente vai inverter essa perspectiva e olhar o produto sob os olhos do cliente. Para fazer isso, existe uma técnica chamada User Story Mapping. Antes de entrar direto no User Story Mapping, eu vou contar uma história. Eu, nisso da minha carreira, eu trabalhei no mercado financeiro e as pessoas especificavam o sistema para mim. Eu era o cara que escrevia o código. Então como é que acontecia isso? Eu recebi um e-mail que tinha uma lista de coisas para eu fazer. Coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 4, assim sucessivamente até a centésima ou duzentésima coisa. E aí qual era o problema que eu tinha? Essa coisa daqui, às vezes ela tinha uma relação com essa. E às vezes ela tinha uma relação com essa. E às vezes ela tinha uma relação com essa. E essa lista, nesse formato, não me dava nenhuma visão sobre esse tipo de relacionamento. E isso faz toda a diferença na hora de eu desenvolver o projeto. Eu preciso entender quais são as interdependências entre cada uma das tarefas e qual é o contexto de cada uma delas. Não basta simplesmente fazer uma tarefa daqui quando, na verdade, ela depende de uma outra. Ou quando, na verdade, ela precisa de um input de uma outra tarefa. Então o User Story Map é uma ferramenta que ajuda a gente a conseguir não só mapear todas as tarefas que precisam ser feitas, que a gente precisa mapear minimamente essas tarefas, como também para entender o contexto de cada uma dessas tarefas e também entender aonde que essas tarefas se encaixam dentro da jornada, dentro da história do meu usuário. Porque se essa tarefa daqui, por exemplo, ela não estiver trazendo nenhum valor para o meu cliente, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ignorar ela e fazê-la depois. Então o User Story Mapping é uma ferramenta para a gente conseguir mapear as tarefas do meu cliente, que vão se desenvolver em tarefas que eu vou ter que desenvolver, e além disso, conseguir enxergar o contexto que cada uma dessas tarefas está dentro da história do meu cliente. Então a gente vai agora imaginar que a gente está fazendo um site para ajudar as pessoas a comprarem o Minion perfeito para elas. Então eu vou me colocar sobre a perspectiva do meu cliente, do meu usuário, do meu comprador de Minion, e eu vou imaginar a história dele. Então eu sou lá o cliente que quero comprar o Minion. Qual é a primeira interação que eu vou ter com esse produto? Qual é a primeira interação que eu vou ter com esse produto? É alguma interação de marketing, né? Então eu vou colocar aqui na minha tomada Marketing. Vou colocar aqui, ó. Primeira coisa é o marketing. Como é que vai ser esse marketing? Eu vou fazer propaganda no Facebook, eu vou fazer propaganda no LinkedIn, eu vou fazer assessoria de imprensa, então ele vai dar uma notícia sobre essa nova ferramenta para comprar Minions. Poderia ter outras, mas vou comparar por aqui. Então depois que ele foi impactado por alguma ação minha de marketing, ele vai acessar uma landing page, que é a primeira página, a home do meu site. Então ele acessa uma coisa chamada landing page. Na landing page, eu vou ter lá os argumentos para ele comprar, as vantagens de comprar um Minion, alguns depoimentos de clientes que usaram Minions e estão super satisfeitos, tá? E além disso, eu vou ter na landing page um blog. Um blog. Eu também vou ter na minha landing page o acesso a um podcast. Um Minioncast. Então aqui, ó. Podcast. E aí, eu vou ter na minha página um teste. O teste para você encontrar o seu Minion perfeito. Tudo isso, ele vai estar fazendo ainda sem criar uma conta, porque eu quero estimular que ele interaja com o meu site. Então ele vai ter o teste para encontrar o Minion perfeito. Nesse teste, eu vou mapear o perfil da pessoa. Então eu vou mapear. E aí, eu vou ter na minha cidade. E aí, eu vou ter na minha página. Então você percebe uma coisa legal? Eu estou falando aqui da história do meu cliente, né? User Story Map Então é a história do meu usuário Estou mapeando a história do meu usuário E aí eu consigo contar essa história simplesmente lendo os meus postiches Então começa assim, ó O meu cliente quer comprar um mínimo, ele é impactado de alguma forma por uma ação de marketing minha Acessa a minha landing page, faz um teste para ver o mínimo mais perfeito para ele Depois que ele gostou, ele faz um cadastro Aí ele está habilitado a fazer login Ele pode buscar mais mínimos, caso ele queira contratar mais mínimos Ele pode demitir o mínimo, se ele não estiver gostando do serviço de um mínimo E aí, quando eu começo a contar essa história, eu começo a ver furos Então se eu estou vendo aqui, por exemplo, que ele pode demitir o mínimo Eu quero também que ele tenha uma função de avaliar o mínimo Então, dentro de demitir, eu vou botar aqui, ó, avaliar O mínimo Quando eu começo a ter a história do meu cliente, eu começo a perceber vários furos nessa história E se eu simplesmente mandasse uma lista de tarefas, talvez eu não percebesse esses furos Quando eu estou contando a história, eu percebo que tem furos nessa história Então eu vou contar a história mais uma vez, ó Ele vai ser, o meu cliente vai ser impactado por alguma ação minha de marketing Depois ele vai acessar a minha landing page Fazer o teste do mínimo perfeito Se cadastrar Aí ele pode fazer o login Buscar mais mínimos Demitir um mínimo e avaliar, né? Ele pode compartilhar as tarefas do mínimo com um amigo E ele vai fazer o pagamento Vai poder ver o histórico e acessar as notas fiscais do pagamento Então aqui eu estou contando a história do meu cliente Usando o meu produto E ao mesmo tempo mapeando as tarefas Que o meu time de tecnologia vai ter que desenvolver Para permitir que o meu cliente use o meu produto E tenha sucesso com o meu produto Uma outra camada para fazer isso daqui Para organizar essas tarefas Eu posso agrupar elas de alguma forma Então primeiro eu vou ter um conjunto de tarefas Que são, na verdade, um onboarding Eu posso chamar isso de onboarding Que é quando o cliente começa a usar Então desde ele ser impactado Até ele concluir o cadastro Eu vou chamar tudo isso aqui de onboarding A partir do login, quando ele já está com a conta criada Eu vou chamar isso, por exemplo, de ongoing Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma primeira camada Que detalha as tarefas principais do meu cliente Aqui embaixo eu tenho algumas tarefas Que são, de alguma maneira, relacionadas Às tarefas que estão aqui nessa primeira camada E eu estou criando uma camada aqui acima Onde, ao invés de tarefas, eu estou tentando terminar atividades Eu estou agrupando tarefas em atividades Então a primeira atividade é esse onboarding Onde eu estou meio que convencendo e fazendo o cliente começar a usar Eu estou chamando esse conjunto de tarefas Relacionadas a essa etapa de onboarding Eu estou trazendo o meu cliente para navegar junto comigo E aí depois eu estou agrupando todas essas outras tarefas Chamando todas elas, uma vez que ele já está cadastrado E está usando, eu estou chamando de ongoing Eu poderia chamar de qualquer outra coisa Mas eu resolvi chamar login, buscar minions, emitir minions Compartilhar e pagamento de ongoing Que são as tarefas, o ongoing é uma atividade O ongoing é uma atividade que agrupa essas tarefas que eu estou querendo definir Que são as tarefas que vão ser executadas ao longo do processo de uso do meu produto Muito bem, agora eu tenho um mapa da história do meu cliente E olha como é legal que eu consigo contar a história do meu cliente E contextualizar cada uma das coisas Simplesmente apontando para os post-its e lendo eles Então primeiro o meu cliente vai ser impactado pela uma ação de marketing Ele vai acessar a minha landing page Vai fazer um teste Vai depois concluir o cadastro Aí ele vai conseguir fazer login Vai poder buscar mais minions Além do minion que veio no teste Ele vai poder demitir o minion e avaliar o minion Além disso ele pode compartilhar o minion com um amigo dele E vai ter as informações de pagamento Como o histórico do pagamento que ele já fez E das notas fiscais Lembra que eu falei Aqui lendo de novo a história Eu já lembrei de mais coisas Por exemplo Se ele vai poder buscar mais minions Caiu de novo Eu posso querer, por exemplo, que ele compare minions Então eu poderia já botar aqui mais uma função Que é comparar Comparar Minions Isso aqui já seria mais uma funcionalidade Mais uma tarefa que o meu cliente vai poder executar Com o produto Mas uma das coisas legais também do User Story Mapping É que eu não vou começar no meu primeiro dia Com o meu cliente Com todas essas tarefas para ele fazer Ele não precisa executar todas essas tarefas Para conseguir extrair o valor do meu negócio Então como o recurso de tecnologia é um recurso escasso A hora de um programador é uma hora cara Ao invés de ele gastar várias horas fazendo tudo isso Eu quero começar a gerar valor para o meu cliente o mais rápido possível E para isso eu vou fazer uma coisa chamada MVP Eu vou definir o que é um MVP Eu vou definir o que eu acho que é um produto mínimo viável Que eu tenho que entregar para o meu primeiro cliente Para ele conseguir realmente extrair valor do meu produto Como que a gente define o MVP usando o User Story Mapping Vocês vão ver como é legal Então eu vou fazer aqui uma linha Onde eu vou separar as tarefas Eu vou ter aqui Eu vou colocar MVP E aqui eu vou botar um outro post-it Segunda versão Que eu ainda não sei exatamente Como é que ela vai ser Mas eu sei que algumas coisas só vou colocar na segunda versão E aí eu vou começar a olhar A minha primeira versão Eu preciso ter essa ação de marketing? Eu acho que não Eu vou escolher dos meus amigos As pessoas que mais teriam interesse em comprar um Minion Então eu não vou me preocupar com nada de marketing Por que é importante o programador saber disso? Porque, por exemplo, ele não vai se preocupar na hora de desenvolver De tracking Da onde ele veio cada usuário que está usando a plataforma Ele não vai ter que se preocupar com nada disso Então eu vou tirar toda a parte de marketing do meu MVP Eu vou pegar essas tarefas que estão aqui em cima E eu vou jogar todas elas Aqui para baixo Porque Aqui Então eu vou pegar essa ação E aí Então vocês percebem que eu tinha mapeado um monte de coisa Eu consigo ter o contexto individual de cada coisa, mas ainda a visão do contexto E o meu MVP, eu consigo ver, por exemplo, que no que eu defini como onboarding Eu tenho mais ou menos metade do que eu tinha imaginado antes Eu mantive a atividade onboarding aqui e as tarefas de onboarding eu joguei aqui para baixo O ongoing, eu só fiquei com login e pagamento Todas as outras tarefas relacionadas ao ongoing vão aqui para baixo Então eu consigo ter uma indicação visual de quais são as principais atividades E o ponto que eu estou cortando de cada uma dessas atividades que o meu cliente vai fazer no MVP Então o meu MVP ficou super simples Eu vou ter um teste para ele escolher qual o menu perfeito para ele Um cadastro muito básico, um login com dashboard, um pagamento, um histórico de pagamento Então eu defini de uma maneira super simples, rápida, produtiva, sem um monte de dias discutindo Qual é o meu MVP e quais são as coisas que eu vou fazer depois de testar meu MVP E eu nunca tenho certeza Ele é agora que o meu dever E eu nunca me assustei E eu nunca tenho certeza